A terceira etapa da Volta à Espanha vai partir esta segunda-feira, dia 19 de agosto, da Lausanne. A base da caravana será no Parque Municipal de Exposições e nas ruas adjacentes durante toda a manhã, contando com vários momentos de animação. Tem um impacto direto e indireto muito, muito importante para o nosso Conselho. É uma promoção muito, muito relevante num país como Espanha, o principal mercado emissor em termos turísticos para Portugal. E, portanto, nós estamos muito motivados, muito comprometidos para representar bem Portugal e para que seja uma verdadeira festa do desporto. Temos a perspectiva de que terá um impacto muito, muito grande, direto, desde logo por toda aquela que é a dimensão da caravana e, portanto, tudo aquilo que será a procura de alojamento e de serviço e de alimentação no dia anterior, no próprio dia e naqueles dias mais próximos. E, portanto, é para nós um momento muito importante e estamos a trabalhar para corresponder relativamente a tudo aquilo que a organização vai pedir no sentido de ser um sucesso este regresso da Vuelta a Portugal. A Lausanne vai ser palco da partida da terceira etapa da Vuelta em 2024, no dia 19 de agosto, e que irá terminar depois em Castelo Branco. A Lausanne vai ser palco da Vuelta a Portugal.